Olá, Deus abençoe, tudo bem? Quero passar aqui para deixar um recado muito importante para você. Nós passamos por um portal e esse portal está se fechando. Os projetos de conquistas foram um momento em que nós plantamos a boa semente, buscamos o Senhor, jejuamos, nos voltamos para o Senhor e esse portal está se fechando. E Deus foi tão bom conosco que nós vamos poder encerrar os nossos trabalhos de forma perfeita, graças a Deus. Então, eu quero te avisar que domingo nós teremos os cultos normalmente, nós teremos o culto às nove, todos os demais trabalhos serão realizados e eu convido você a estar no templo para pegar o seu azeite, para participar do corredor de carros e você que chegar, assim que você chegar, você já vai ser ungido e vai ter seu carro abençoado. E você que passa pelo corredor das pessoas que estão ainda buscando pelo seu veículo, assim que você chegar, esse trabalho já será feito. Então, venha, pegue o seu azeite e saia para ungir os seus sonhos, a sua casa, a sua família, os seus projetos, o seu trabalho. Então, faça a sua parte, porque como nós ouvimos na palavra, e eu convido você a assistir novamente a palavra do encerramento da Bispa. Nós estamos em Gózen. Deus vai sustentar você, vai suprir você, e isso não vai impedir o seu crescimento, mas você vai se estabelecer, vai no lugar de graça, vai adquirir propriedades, vai ser prolífero, vai se multiplicar, vai avançar, vai crescer, nada vai ser um impedimento na sua vida. Não tema nada, apenas confie, você está no lugar de graça. Deus já te colocou no lugar de favor. Não desanime, continue plantando, porque você plantou a boa semente em nome de Jesus. A partir de segunda-feira, nós teremos os cultos normalmente, porém, de forma online. E entre os intervalos de cada culto, nós teremos períodos de oração. Então, se você precisar de uma orientação, nos ligue, pegue o telefone, o nosso WhatsApp. Se você precisar, venha, receba uma orientação, uma oração, mas nós não vamos poder receber, infelizmente, durante esses dias, pessoas presencialmente nos cultos. Então, fique atento, deixa tocando os cultos na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver, não deixe sua mente vaga, não deixe sua mente distraída. Confie no Senhor, creia que você passou pelo processo, você entrou por esse portal e Deus está conosco. Nós estamos em Gósen. Confie no Senhor e Deus te abençoe gloriosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado, um abraço. Legenda Adriana Zanotto